Fala rapaziada, lembrando só uma coisa pra vocês, tá ligado? Isso daqui não é investimento, tá ligado? Que tu vai botar 10 reais e do nada tu vai fazer 1 milhão É impossível isso acontecer, tá ligado? E outra, não usa dinheiro que vocês estão precisando 100%, tá ligado? Dinheiro de luz ou algo do tipo assim, de conta, tá ligado? Tu não bota porque, mano, se tu perder não vai dar certo, tá ligado? Então tamo junto, deixa muito like aí que esse vídeo aqui tá bravo, né? Segredo, vambora pra cima e é nóis, ferro Fala rapaziada, mano, é o seguinte, estamos com 2.980, tá ligado? A nossa metinha aqui é fazer 3.200 pelo menos, pra ficar tico A gente tá dividindo essa banca aqui, tá ligado? Cada um botou um pouquinho, a gente botou 1.500 basicamente Por quê? Era 3K, só que deu aquele K daqui sem querer De 20 conto, mas acontece, mano, não tem problema não Vambora pra cima aí naquele speak, tá ligado? Vamos começar com quanto? Vou deixar tu começar, vai lá, pai Começar? Começa, vai Vou começar com 5, porque nós botou o quê? Se nós perder 1.500, foi o teu que nós perdeu Edu, e se ganhar? Aí foi o meu Ah, o lucro é meu Ah, vambora Então vambora 5.600 pra começar Porque, devagarinho, é cascagrua essa, né, meu amigo? Vou botar 10 rodadinhas de 10 De 500, 10 rodadinhas 10 de 10 Não, calma aí, pai É teu dinheiro Ah, então vai de 5 Pode ser de 10 Aí bota até o final ali, ó, 51 Vamos ver o que dá Vamos ver se ele vai deixando nós fortes Se não pagar 1 5.1, tá bom 5.1 É, de graça Os que tá perdendo é o teu dinheiro Os que tá ganhando é o meu Então não ganha com merda, irmão Vambora É uma metáfeo E, mano, deixa muito like aí, tá ligado? Pra, como, fortalecendo a gente postar mais vídeo aqui todos os dias Pegou a visão É um incentivo, né? Não é segredo, mano Isso daqui a gente tá trazendo especialmente só pra vocês mesmos, tá ligado? Então vambora, vambora Vou botar, botar um de 10 Botar um de 10 Botar um de 10 15 15 15 15 15 15 Deixa sem graça Ó, 100 Zinho, 100 Zinho Tiga 100 Zinho Tiga Ah lá Ó, já viu? Ele tá querendo, hein? Tá aqui, ó Tá aí, vai pagar Quase Eu acho que meu dedo, meu dedo tá bom Eu, meu, meu, tá podre Teu dedo tá podre, filho Vambora Ah lá Ele quer pagar Ah, moleque Eu falo pra tudo, não tem jeito Vai pagar a boa Paga a boa, põe narra, põe pro reto Tá bom Vai viúvo, vai viúvo Vê, vai tá girando aqui no negócio Não, não, tô gastando Ah, acho que vai vir, meu dedo Eu não sei nem pra tudo Tá bom, tá bom Eu acho que deu muito, viu Eu acho que deu muito Deu pra caraca, velho Eu acho que deu 500 De quanto Cara Mas a gestão era uma via Cara, eu pensei que não ia pagar nada, meu dedo Cara, eu também, meu dedo Pô, deu tudo diferente, cara 500 Valeu, rapaziada Tamo junto Não, tá bom Tá bom É, mulher Que eu pensei que ia vir nada, não, filho Caraca, lá Já tamo no lucro, filho Aí, batemos nossa meta Dá pra chegar aonde? Dá pra chegar em quanto aqui? 3,600 600 em barra Pô, mas a gente Mano, vamos tentar Até 3K Aí o lucro de 300 pra cá, né Tem que não pode fazer Até 3K A gente vai girando De 10, tá ligado Se der merda Nós abaixa aí também É, pode ser Abaixa a banca, né Pra abaixar a banca É Abaixar a bet Tá valendo Abaixa a banca Abaixar a banca Aí já é Já é com outra Mas te falar Acho que não vai Não vai pagar Essa de novo, não, hein Será essa? Não vai pagar, não Caraca, agora Ih, a tática aqui Ele é ver, ser rever Tá na mente É o mindset, filho Ele não gosta de ser mandado Ele não gosta Esse touro não gosta de ser mandado, não Vem, 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 torrinho Vem, torrinho Vem, torrinho Pode vir, pode ser Pode ser Vem, deixe de cria de cria de cria de cria de cria Tu quer ir pra onde hoje? Tu quer ir pra onde? Não, esse muco é meu, filho Caralho, desconta, moleque Caralho, moleque Foi com o que? Foi com 10? Foi Veio 200 vezes 10, filho Caralho, desconta Moleque Tá pagando muito, hein, rapaziada Cadê o seu? Dá uma gravada, pai Ah, agora já foi, já foi Não, tem caô, não Que isso? Ah, vai tomando Primeiro aqui do dia Voltei, hein Voltei, hein Vambora Caralho, tu vai pagar o outro Caraca Ah, se tu paga também Mano, vai porra Agora deixa eu ver se é teu dedo que é bom Não, faz isso, não Não, não Vambora, vambora Pode terminar 30 de 10 Nossa, vai quitar a mídia Pô, não, podia dar um talagadão de meota, né, Lau? Não, não, mano Deixa ele pagar alguma coisa Aí se ele pagar a gente Ele vai, ele não vai Ele tá puto com nós Aí ele tá cheio de adjão Como é que vai pagar tanto duro? Ele vai estar cheio de adjão, moleque Ah, vai, 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 vai Vai, 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 vai Caralho 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 Ah, eu acho que é ido, moleque De fato isso aqui ia ficar maluco, fi. Mano, eu ia dormir. É papo de milhão, fi. Ouvão Verdez? Imagina dez ovos dentro de tu, moleque. Imagina dez ovão. Vambora, vambora rapaziada. Faz a... Ah lá. Ameaçou a primeira vez que ameaçou e não foi, fi. Mas nós tá ganhando muito, vou pra mim. Parar, fi. Vambora. Não, vou parar. Não, mas papo reto, agora sem gastamento essa plataforma aqui, tá gostoso, fi. Tá gostoso, fi. Tá gostoso, fi. Ah lá. É só o taladão, fi. Ah, sim. Ah lá. Mano, que eu jurava que nós ia dar... Botada de dez. Não, nós não ia quebrar a banca, né? Óbvio mesmo, é mesmo. Nós ia no sapatinho. Pô, já passamos do... Da minha até minha, pai. Quanto que dá? Vamos fazer as continhas aqui, pai. Pra ver quanto que dá pra cada um. Papo reto mesmo. Tirando agora? Se nós sacar aqui, ó. Para, para, mano. Não, não. Tá gastando meu dinheiro, mano. Quanto? Quanto que dá essa bomba? Quanto? Cinco. 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 Três. Um. Vezes... Dividido pra dois. Ah, dois e seiscentos. Tá gostoso, tá gostoso. De mil contos, praticamente. Dois e seiscentos. Dois e seiscentos. Cada um vai ganhar mil contos. Vamos fazer o seguinte, Tom. Aumentar. Pode, pode se... Dá pra nós parar no... Tu bota de trinta. Tu bota... Bota de trinta. Bota de trinta, mas vai... De rodadinha. De trinta. De rodadinha. No cinco, cara. Pô, nem imaginava isso. Não, trinta tem. Só tu clicar aqui, ó. Ah, é mesmo? Ó, trinta. Trinta ali, ó. Ah, doiscentos. Não, calma aí, meu amigo. Também não é assim, né? Aqui, ó. Aí, ó. Trinta. Não, vamos... Vamos lá. É o seguinte, é o seguinte. Se perder. Se perder, tu vai ter que me dar esse dinheiro de volta. Ah, e qual o teu risco? Meu risco? É, é, é. Vambora. Dez e um, dez e um. Tá maluca? Ah, mas vai que pagar. Tô falando que vai pagar. Dez e ele não paga não. Ele vai se pagar mais. Se pagavam bônus também. Ai, mulher. Ai. Não quer pagar vezes de dez, viado. Se vier essa ali. Só mais um, filho. Era três milhão, filho. Não, não era normal. Ah, mas tá bom. Dá pra ir de novo. Mais dez de trinta. Vamos ver, ó. Sou eu. Sou eu. Sou eu que tô fazendo aqui, ó. Vamos ver se o dedo do amigo aqui que é padre. Tá com o dedo aonde? Eu não lavei a mão. Doitinho que eu não lavo a mão, filho. Ó. Ó. Vem, vem. Vem o talacadão. Vem o talacadão. Vem o talacadão. Quase. Tô limpo. Tá bom. Eu vou te... Filha da mãe. Ele quer ir, ele quer ir. Ele só vai comigo. Bora, bora a Marvia. Tá maluco. Tá maluco. Ó. Se chegar a cinco mil, a gente para. Vamos fazer o seguinte. Esse cinco e cem é meu, os quinze e sessenta e teu. Tá bom. É justo. É justo. É justo. Vamos, Bastiana. De dez, a gente tava ganhando pra caracá de dez, né, mano? Pode mais... Eu só gosto de nota de dez, né, mano? Tu tava botou de cinco, botou de cinco. Eu sei, Marlon. Eu só gosto de nota de dez, porque eu já percebi isso. Só pagou na de dez. Então bota pra aí dentro dele, filho. Aí. Dentro dele. Dentro dele, filho. Vambora, vambora. Fica com o dedo aí, filho. Pra parar com o novo. Acho que quando chegar, assim, o casinho, o bagulho é parado, né? Aí, meu amigo. Ah. Que isso? Viu que ele tá pagando? Não, mas... Tá pagando. Uma uva. Uma uva, filho. Tá uma pira. Tá boba. É, mas tá pagando. Mas não soltou aquele bônus aí. Tá pagando, mas tá lambendo também, né? Tá lambendo o gosto... Não. Aí. Ah. Parou. Vamos voltar pro cima agora? Na recuperação. Na recuperação. Ela quebra a banca. Não, tá maluco. Tá maluco. Confia, confia em mim. Vamos confiar. Ah, tamo no lucro, pô. Não, confia em mim. Confia em mim. Confia. Confia. Melhor, confia. Confia, rapaz. Ah, moleque, nunca farei mal de tudo, mulher. Cala, cala. Voltamos. Não, mas esse aqui é meu. Moleque fica com só de... Esse nós... Esse 115 de novo. Bota pra rolo. Bota pra... Não, tá maluco. Já tá gostoso. Já tá gostoso. Ah, então tá bom. Tamo no lucro. Dá pra sair... Olha, tá segurando gostoso ovo aqui, hein. Não dá pra... Hum, sei, não sei. Dá pra nós ir de dentro, ó. Ah, mas é melhor não, né, gente? Não, não. Vou parar, vou parar. É, tá. Nós pode quebrar o cara, minha mano. Aproveita que... Só uma de cinco, uma de cinco. É, pra fechar as... Eu gosto de número quatro. Cinco... Duas... Não tem... Ai, ó. Uma de cinquenta centavos. Agora uma de cinco. Calça inteligentinha. Tá, cara. Tu... Tu... Tu fez faculdade. Tô fazendo neném, pai. Tô fazendo neném, filho. Toma. Tá bom. Tá bom. Mais assim... Dez centavos. Dez centavos. Dez centavos. Dez centavos. Não tem rodada de dez centavos, não? Tem não, velho. Quase, mulher. Quase foi pra onde? Eu não esperava isso aqui, não. Um papo reto, velho. Caraca. Mano, um papo reto. Sabe qual é a boa? Nós fazemos isso aqui, velho. É, nós pode sacar, mas eu acho que não é a boa, não. A gente pode marcar um dez e, tipo, tentar botar uma meta aí de, sei lá. Vamos tirar... Dez mil. Dez milzinhos lá. Quinze. Quinze da... Caco, um mil e quinhentos de cara. Sete quinhentos pra cada. Aí. Quinze quanto? Quinze quanto? Já dá pra... No McDonald's. Dá pra pagar pra geral no Mac, filho. Mas tá bom, tá suave. Tem que eu não, filho. Aqueles piques. É isso, mano. Agora tá bom. Tá suave. Deixa o like aí pra nós. Que eu nem esperava isso aqui, mano. Nós não esperava não, filho. Pra burra. Eu já tava esperando o quê? Tipo, tá na ponta com o Torinho. E, mano, eu esqueci de botar o horário pra vocês, tá ligado? Vou até descer aqui um pouquinho. Será que dá pra ver? Tá literalmente aqui. Dez e cinquenta. É, dez e cinquenta aí, tá ligado? Vocês economam muito aí, ó. Não pode fazer muito barulho. Porque a vizinha tá dormindo, né, rapaz? Vamos embora vacina aqui naquele speak. Ionor, parceiro. Tchau, tchau.